Olha essa notícia aqui, né? Os oficiais chineses estão usando os sistemas de acompanhamento de saúde, né? Aqueles health trackers que faziam a verificação se você tá com covid, não tá com covid, se você tomou vacina, não tomou vacina e coisa e tal, estão usando isso pra bloquear protestos. Quem imaginaria que isso ia acontecer, né? Que absurdo isso, como poderíamos imaginar que isso iria acontecer? A gente só falou que ia acontecer isso 300 vezes aqui ao longo de 2020. E olha só, aqui no Brasil não fica achando que a gente tá livre disso, não. Porque quando chegar o Real Digital aqui, quando chegar o CBDC, a gente vai pelo mesmo caminho também, né? O que que tá acontecendo lá na China? Vocês sabem, a China tá tendo uma corrida aos bancos, né? Ou seja, alguns bancos lá fecharam as portas, faliram, quebraram. E lembra, o seu dinheiro quando tá no banco é dinheiro do banco. O banco te deve aquele dinheiro, mas o dinheiro não é seu não, não tá num cofre guardado lá não. O banco tá dando um... diz que deve aquele dinheiro pra você. E aí, quando o banco quebra, meu amigo, abraço, tchau, seu dinheiro virou zero. Não tem mais nada ali. É lógico, muitos chineses ficaram revoltados com isso, começaram a protestar e coisa e tal. Outros começaram a tirar dinheiro dos outros bancos, porque, né, se aquele banco quebrou, eu vou tirar dinheiro do meu aqui, porque também é arriscado, né? E aí, o que que aconteceu? Começou a ter protestos quanto a isso. O que que o pessoal do governo fez? A primeira coisa que eles fizeram, mudaram o indicador de Covid pra vermelho, que lá na China quer dizer que você tá com Covid e não pode ir na rua, não pode sair na rua, tem que ficar em casa e coisa e tal. Repara como é que eles criaram um sistema de prisão domiciliar com base em vírus, né? Com todo esse medo da Covid, toda essa onda da Covid. E é o que eu falo, a sorte nossa aqui no Brasil é que Bolsonaro foi contra essas coisas, então segurou isso tudo. Se tivesse eleito Haddad em 2018, ou Alberto Fernandes lá na Argentina, que foi com tudo pra esse lado, fez todas as besteiras recomendadas pela OMS, coisa e tal, olha o buraco que a gente ia estar agora, né? Muito pior do que estamos. Não tô dizendo que a gente tá bem, não, a gente tá na merda também, mas podia estar muito pior. É lógico que o governo ia começar a usar isso como arma, né? É evidente que ia fazer isso. E não duvida nada que ainda tem gente querendo fazer esse tipo de coisa. Vocês sabem, com o fim da pandemia oficial agora, nem aquela questão de exigir carteira de vacinação pras coisas, isso acabou também, em tese, não pode mais. Aliás, obrigação de máscara também não pode mais, né? Isso daí tem muita universidade pedindo ainda, um monte de gente arrumando, falando, mas em tese, legalmente, eles não podem mais fazer isso, porque não tem mais a lei que embasava isso, né? Mas aí, olha só, na China, como é que tá um absurdo lá. A que nível eles chegaram lá, né? Ou seja, estão usando o negócio descaradamente, todo mundo sabe. Você tá com o negócio vermelho, não é que você tá com Covid, você não tá com Covid, não tá com nada. É o governo querendo te proibir de ir pra rua protestar, colocando o seu status como vermelho de Covid. Uma vez que você deu o direito pro Estado de te controlar, meu amigo, nunca mais você toma de volta isso. Agora você vai virar padrão lá na China pra qualquer coisa. Mais uma dificuldade para o indivíduo e mais uma facilidade pro Estado, né? Mais de 200 depositantes em bancos do país inteiro viram seus códigos de saúde virarem vermelho de propósito pelo governo pra evitar que eles façam protestos, né? Olha que absurdo isso, realmente. E qual que é o risco que a gente ainda corre aqui no Brasil? O CBDC, você sabe como é que vai funcionar, né? É um dinheiro que você não tem como sacar o dinheiro vivo. Ele só está em conta digital. Você pode transferir ele usando o Pix, fazer pagamento e coisa e tal. O Pix, na verdade, já é a parte inicial desse processo. Mas quando o real digital começar a valer, acabou nota. Você não tem como segurar a nota e levar pra casa. Agora imagina o poder que o governo vai ter nessa situação, né? Se você fizer alguma coisa contra o governo, o governo pode tirar seu dinheiro. Pode confiscar, pode te proibir de fazer determinadas compras. Pode te obrigar a gastar dinheiro de determinada forma. Então, realmente, é um absurdo esse tipo de coisa. Dar margem pra esse tipo de restrição. Ah, não, mas é porque a pandemia, a doença, não sei o que lá, senão vai morrer as pessoas. Meu amigo, isso é o que o governo faz normalmente, é essa história de que vai todo mundo morrer, então precisa me obedecer. Esquece isso. O que o governo fez nessa pandemia, nada ajudou em nada a diminuir o número de mortes na pandemia. Um absurdo completo. Foi só pra controle de governo mesmo. O que o governo fez nessa pandemia, nada ajudou em nada a diminuir. Obrigado.